Em nossa vasta terra, do sul ao amapá, nos vales e na serra, teu nome soará. A todos os recantos, nós vamos sem temor, com jubilosos cantos, pregando o Salvador. De Deus as maravilhas que vemos ao passar, por selvas e por ilhas, por rios e pelo mar. São tantas, são imensas, mas cegos muitos são, professam falsas crenças, vivendo sem perdão. E nós que conhecemos, brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos, aquele que não crê. Sem mais demora, vamos falar-lhe do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação. Seu nome proclamado a toda geração, traz ao desventurado a paz e a redenção. A terra consagrada, ao nome de Jesus, será abençoada, andando em sua luz. Amém. Amém. Amém.